O muro da vergonha de 4,5 km, que separa propriedades luxuosas da capital peruana de Lima, das comunidades vizinhas que vivem na pobreza, está sendo derrubado após cerca de 4 décadas, embora a desigualdade social continue forte. O muro se tornou um símbolo da profunda desigualdade da nação andina e começou a ser demolido graças a uma decisão do Tribunal Constitucional do país, após uma batalha legal de 4 anos. Os moradores do rico distrito de La Molina começaram a construir o muro na década de 1980, alegando preocupações com a segurança durante os anos de violência de Sendero Luminoso, um grupo rebelde maioísta que pretendia derrubar o governo. A campanha de guerrilha do grupo levou a 20 anos de conflito brutal com as Forças Armadas do Peru. De acordo com os dados oficiais, cerca de 69 mil pessoas perderam a vida ou estavam desaparecidas. O grupo foi em grande parte desfeito na década de 1990, mas o muro que divide La Molina e a Vila Maria Del Triunfo, região mais pobre, permaneceu e aumentou de tamanho. Outros moradores disseram estar preocupados com a possibilidade de pessoas de fora se mudarem para a área. La Molina possui parques exuberantes e grandes residências que podem custar vários milhões de dólares. Do outro lado do muro, casas humildes estão sendo construídas cada vez mais no alto da colina. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri